Fala seus manobreiros, acabei de ir lá na Liberty, aí eu passo aqui, eu passei aqui em frente dessa loja, né, que eu até brinquei que é da Erratso, né, da Erratso é mais aqueles carros de placa amarela, mano, e aqui tinha uns carros esportivos, cara, não sei quem lembra, acho que uns oito meses atrás eu filmei aqui, e ainda bem que eu vim aqui, cara, que doideira, mano, os caras, mano, sabe que eles estão agora vendendo, mano? Aqui, então, era uma concessionária da Erratso, e agora os caras só estão vendendo esportivos, mano, aí eu fui lá conversar com o cara lá, né, perguntei o que aconteceu, aí sabe o que os caras falaram, que quer virar, mano, quer virar um especialista em 180, mano, naquele pato tinha um monte de carrinho em placa amarelo, agora eu vou mostrar pra vocês, olha como ficou, olha aí, daqui é tudo pra venda, mano, tem muito 180 aqui, cara, muito 180. Daí ele veio falar pra mim, ó, se eu tiver alguns 180 aí, ó, me procura, procura a gente, que a gente tá procurando, olha aí que bonitinho, mano, originalzinho, mano, 120 mil quilômetros, 398, ó, 3 milhão e 980. Aí depois vocês colocam no conversor aí, que eu não vou ficar, como fala, transformando em real, não, vocês já sabem fazer no conversor de moeda aí, 3 milhão e 360, quando vocês verem 3, 3, 6, aí colocam um zero, certo? E na verdade é 3 milhão e 360, esse daqui é 2 milhão e 890, S14, olha aí, mano, originalzinho, vai, vai, 65 mil quilômetros, só, tá rodado. Olha esse aqui, 3 milhão e 490, esse preto tá lindão, hein, olha aí, 4 milhão e 250 e 3 milhão e 480, mas zero, zero, originalzinhas, roda original, rodinha original. Esse tá rodado 111, esse tá com 100 mil, esse daqui tá com 84 mil rodados só, mano, olha aí, mano, o cara quer ser o especialista em 180, mano, aí, ó, 2 milhão e 980, tá com 170 mil rodados isso daqui, mas olha aí que bonitão. Esse daqui é 186, é, esse aqui é que tava na primeira vez que eu filmei ali, ó, tava lá no, lembra que tava tendo um evento ali na esquina ali? Esse daqui já filmei já, até essa eu acho que na capa ainda, mas olha esses 180, mano, aí eu não sei qual que é a diferença aí das lanternas, mano, coke, zen, que essas paradas eu não sei, mano, aí eu já não sei não, pode ver que ela é meia, né, redondinha. E esse daqui é meio achatadinha, normal, né, ó, aí eu já não sei falar o que que dá de diferença aí, mano, não sei, nem me pergunte. Olha aí mais um ali, ó, branco. Esse aqui também já tinha. Mas olha aí, ó, que é de S3 aqui também, 180, olha ali, ó, a Viver Maria, não sabe nem por onde mostrar. Daqui é da Subaru, BRZ, 86, daqui já tá mais o Sardelinho já, né, daqui já é de bota, acho que esse carro aí, né, tá com gaiolinha, 2 milhão e 490. Ah, não tá falando quantos que tá corrido. Esse rosto tá bonito, hein? Já mandaram a decisão do Chibata ali já, hã? E esse 34 aqui, papai? Hã? Cara, eu já esqueci, já faz tempo que eu não filme o 34, aí fala do relógio, que não sei o que lá, eu não sei, tá, tá tudo veladão, mano, não dá nem pra ver lá dentro. Ah, não, esse aqui não é o original, acho que não, hein? Acho que não é não, hein? O Igor que manja dessas... Ah, não, não dá pra ver, né? Ah, não, até os... eu nem lembro, mas não é não, não é não. Olha, mais um 180, tá ligado? Esse 180 aqui tá com 96 mil quilômetros, 3 milhão 690. Esse S13, 1 milhão 980, 137 mil rodado, teto solar, viu? Lilian, mano, onde que eles acham que você tá achando essas relíquias aqui? Olha aí, 2 milhão 950, tá com 78 mil rodado. Nossa, isso aqui tá caro, mano. 5 milhão e meio, cara. O que que tem de bom nisso aqui? 62 mil quilômetros rodado. O que que tem esse aqui, mano? Diferente, cara, eu não sei. Mas tá muito caro, mano, 5 milhão e meio, ué? Ah, entendi. Esse aqui é o... Acho que deve ser manual de fábrica, mano. Esse aqui, ó, tá vendo, ó? É automático. Ah, mas daqui virava um pavé aí, né? Andar com um automáticozinho. Esse tá bonitão, hein, mano? Pena que é um aperto, né, mano? Não dá pra ver direito, ó. Acho que esse aqui também é automático, então. Ela tava raladinha, mas, ó, a origine é, ó. E olha lá. É automático, ó. Por isso que tá barato. Aqui lá já é manual de fábrica, eu acho. Mano, eu vou me informar as lanternas, mano. Qual a diferença? Não lembro. Já me explicaram. Não lembra. Pode ver, é meio arredondadinha. E olha aqui, ó. A diferença, né? Olha o civicão aí. Mano, mas os caras viraram especialidade esportiva. Olha aí, ó. Ainda tem mais 180 aqui ainda. Olha aí. Esse daqui tá 4 milhão e 951 mil rodados. Mas olha aí. Ele é meio azul. Esse é manual. Eu tô vendo que essa traseirinha aqui que é mais barata, viu, mano? Pelo valor. Eu não sei, mano. Olha aí. Mano, mas tá muito inteiro, cara. Muito inteiro. Olha aí. 6 milhão e 900. 6 milhão e 900, mas tá com 35 mil rodado. Olha aí. Zero bala, pô. Original, zero bala. Manual, certeza, né? Olha lá. Mas tá muito zero, mano. Muito, muito, muito zero. Que que é isso? Coisa linda. Quantos 180 estão aqui, mano? Mas tem mais um aqui, que não sei o que é aqui embaixo aqui. Mas deve ser... Tá com uma cara bem... De... Olha aí. Queimere, parece. Parece meio queimere isso aqui. Olha aí. O civicão. Vocês gostam. Type R. Essa cor tá bonita, hein? Vocês falam a cor doura poxa, né, molecada? Pera aí que eu vou filmar a vitrine ali. Vocês lembram que eu filmei essa vitrine aqui e falei os preços? Pelo jeito, não tem comprador, mano. Aqui, tá do mesmo jeito. Não, mas também tem que... Tem que gostar muito pra comprar esses carros aqui, né, mano? Eu vou filmar rapidão, mano. Porque já filmei da outra vez, ó. Não mudou nada. Tá os mesmos carros aqui. É os mesmos, é os mesmos. É os mesmos. Olha lá, ó. Ó. Então, isso daqui, ó. Tá ligado? Vende esses carrinhos aqui, ó. Tá ligado? Essa loja. Olha aí. Acho que eles vendem em outro... Ah, talvez é na outra loja. Olha aí. O Rilino vai vir dia 23. Ah, já foi, já. Já foi, já. Esse evento, mano. Chega com as outras. Ah, já foi, já, mano. Esse evento aqui, ó. Foi o Rilino. Quando que foi, mano? Que circuito que foi? Ó, domingo vai ter um evento aqui. O bagulho vai ser doido esse evento aqui, hein? Vai ter um evento domingo aqui. Quem sabe a gente não vem, né, mano? Ah, os caras fazem até eventos de drift, mano. Por isso que o cara tá se especializando em esportivo, né, mano? Ô, mas fala a verdade, mano. Quanto 180 tem aqui? Um, dois... E ele falou, se você saber de 180 que tiver bom, originalzinho, já pode chamar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mano. Que doideira, mano. Os caras querem virar especialista mesmo no 180, hein? Já falei que tem essas piras, né, mano? Mas vocês lembram aqui que tinha uns carrinhos assim, ó? Igual os pão-puma que vocês falam? A gente fala que daqui é pão-puma. Tinha bastante pão-puma aqui na frente ainda, mano. E a loja de lá? Será que como é que tá, hein, mano? Será que é... Porque abriu uma loja ali, ó. Eu pensei que era da Liberty. Ali na esquina ali, ó. Ah, lá estão os carros normal ali, ó. A loja dele... A segunda loja tá ali, ó. De carro normal foi pra lá. E aqui só virou esportivo, papai. Ô, esses S3 aqui tá bonitinho, fala a verdade. Hã? Olha aí. Ô, Ramano, hoje... Era pra ter vindo aqui. Eu não sabia, não, o que transformou nisso, cara. Só esportivo, mano. Só esportivo. Esse aqui eu filmei. Que estavam os carros da Liberty. Esse daqui também tava lá. Olha aí. O pessoal entra aqui, assim, olha ali, ó. Daihatsu, tá ligado? Aqui no Japão a gente fala Daihatsu. É concessionária de... Desse... Pompu, mas que é Mitsubishi. Mas é igual, parece, esses carros aqui. Mas olha aí, mano. E é... Checas. Checker. Quadriculado, né? Olha lá. Branco e preto quadriculado, né? Branco e preto. Muito doido, pai. Muito legal, cara. Legal, né? Ainda brinquei com eles que estão vendendo esportivo e que tá ganhando dinheiro, né? Ah, dá mais dinheiro do que vender esses carrinhos, né, mano? É o GT daqui. É o GT. Só que... Tá escrito que é GTR. Modificado, né? Mas a cor tá bonitona, hein? Papai, que cor bonita, mano. Olha aí, ela andando contra o sol, ó. Mano, vocês não estão entendendo o calor que tá, viu? Vocês não estão entendendo o calor que tá, papai. Cor bonita. Duas portas, né? Eu queria saber, mano. É que fala coque e zen que aqui no Japão, mano. Eu não entendo nada, mano. Eu vou... Mas... Ah, não sei qual que é. Qual que é mais caro, mano. Não sei, não. Não sei, não sei. Isso aqui era de bota, pai. É de bota. Eles fazem eventos de drift também, mano. Agora que eu vi lá, mano. Não sabia disso, não, mano. Pô, mas eu fiquei bobo de ver, né, mano? Olha aí, que bonitinho, mano. Do originalzinho, cara. Olha aí. Pretinho, bonitinho aí, ó. Novinho, pai. Ó, o farol da frente também é uma coisinha diferente, né? Vamos ver o ano. Ano 4 e ano 8. 4 e 8. Não sei falar. Ano 9. Eu tenho que mudar, tenho que ver pelo celular, não sei, não. Mas esse 14 também tá novinho, hein, pai? Olha aí. Esse trem deve ser até automático, né, não? Ah, não. É manual. Nossa, mas é branquinho, bonitinho, cara. Olha aí. Perfeito. Olha aí, mas... Ah, que ele trocou, né? Ah, eu não sei, mano. Não distingo esse trem, não. Não sei distinguir, não. Mas tá bonitinho, né, mano? Muito zero, cara. Olha. Só os entendidos entenderão, porque eu não sei explicar, não, mano. E esse aqui também tá um tal de... S14 Zenk e não sei o que lá e... Tarará, bobo e não sei o que lá e não dá pra entender, não, mano. Não, eu fiquei bobo de ver mesmo, mano, porque tá muito novo os carrinhos, mano. Mas, pessoal, olha o valor, mano. 3 milhão e 490, 4 milhão e 250. Esse S14 aqui, pelo jeito, tá barato, eu acho. Ou não? 2 milhão e 890. Top. Top, top, top. Esse aqui tá porque tá muito rodado, ó. 170 mil rodado, 2 milhão e 900. Mas tá bonitinho assim mesmo, mano. Vale uma moedinha, né? Dá uma ajeitadinha. Também tá bem batidinho, né? Tá bem batidinho. 3 milhão e 690, mano. Meu Deus do céu, cara. Era muito barato antigamente esses caras aqui. Ano novos. Olha aí. Original Zé, prata. Pratinha assim, original também é bonito, né? Olha aí que seuvinha bonito, ó. 1 milhão e 980. Automático. 2 milhão e 950. Olha a diferença. Aí já vai daqui e vai pra 5 milhão e 550. Manualzinho aí. Mas também tá pouco rodado, mano. Só 62 mil quilômetros, cara. Como pode um negócio desse? Um carro com quase 30 anos, mano. Era carro de estacionamento. Não é possível, né? Ah, pá, seus caras. Só que ele vai virar especialista de 180, mano. E diz que ia direto, viu? Coloca 180 aqui e vende. Coloca, vende. Coloca, vende, mano. Vende direto os carros aqui, mano. É rápido. Coloca, já vende. Mas isso aqui tá muito caro, mano. 6 milhão e 900, papai. Ah, daqui é o de 35 mil rodado, né, mano? Olha aí. 35 mil rodado, mano. Ano 8. Ano 8 era o quê, hein? 90 e bolinha. Olha aí. Zero bala, mano. Por isso que tá 6 mil e 900. Meu Deus, vai ficar tudo caro, viu, mano? E, ó, eles tomam cuidado pra colocar, pra não queimar a interna. Coloca ali o protetor de raios solares. Pra não estragar a interna. Porque, olha, mano. Zero, zero bala, mano. Zero, zero bala. Olha aí. Ó. A interna. Coisa mais linda. Esse tá originalzinho mesmo. Até eu, que sou mais bobinho, queria. Mas a interna tá muito zero. Mas é isso aí, mano. Pô, ainda bem que eu vim aqui. Minha amiga pediu pra ajudar, né? Pô, você me ajuda? Que eu vou ter que ir lá no centro, lá. E embarcar eles na estação de trem. E aí tem que parar no estacionamento, no subterrâneo. Aí dá mó trampo, você tá ligado? Então eu vou com ela lá no centro, lá de Nagoya. Vai descarregar os clientes dela, que ela tava fazendo guia turística, ela trouxe de Tóquio. Aí levou pra passear aqui na nossa região. Aí levou aqui num parque, aqui pertinho. Porque é problema que eu vou pegar aqui. E eu vou ter que dirigir pra ela lá no meio do centro, lá, né? Na hora de descarregar pra embarcar no trem bala. Porque senão tem que entrar em subterrâneo. E sobe a escada. Não, já para em frente da estação. Então não tem muito tempo de gravar. Então, molequeada, desculpa mais uma vez, mano. Tá sendo tudo nos improvisos aqui. Mas, já que eu vim ali perto da Liberty, enquanto ela foi buscar lá o cliente lá, o casal de mexicano. Eu falei, ah, mano, vou aproveitar e filmar que eu tava, assim... Ah, já vim aqui na Liberty, vou filmar ali do lado, ali naquela loja ali que eu fui ali agora, né, mano? Será que aqueles carros... Na verdade, eu tava, assim... Eu vi os valores do carro da vitrine. Eu falei, pô, será que alguém comprou aqueles carros da vitrine, mano? Que é muito caro, velho. Muito caro. Como é uma loja nova também, acho que muitos gringos não sabem que eles têm essa loja, tá ligado? Mas, com o tempo, eu acho que o pessoal... A Liberty, por exemplo, ó, aqui tá a loja, certo? A Liberty é ali atrás daquele prédio ali, ó, onde tá o P ali, ó. Quer ver, ó? O P ali, ó. Ali atrás é a Liberty. Então, a gringada vai vir aqui ver. Eu acredito que essa loja aqui vai começar a atender muito gringo aqui, eu acho, viu, mano? Muito gringo. Vai ser atendido, eles vão atender. Então, aí... Eu tava... Não, eu falei, pô, você viu os carros lá de 45 milhão, aquele GTR que tava lá dentro, lá, acho que 26 milhão e 800, você tá ligado? Eu falei, será que vendeu aqueles carros, mano? Aí eu falei, vou lá ver. Na hora que eu chego ali, mano, porque tinha um monte de carrinho normal, porque a loja deles tão ali, ó. Você viu? Eu tenho até um pouco de tempo, vou mostrar pra vocês ali. Tem a loja deles ali na frente, que vende os carrinhos mais normal, né? Que tava tendo um evento, tinha uns carros da Liberty ali na frente. Aí eu vim e filmei ali um pouco naquele estacionamento e a loja mesmo dele, a segunda loja de carro normal veio pra cá, mano. É, mas tem bastante carrinho também ali, de carro normalzinho, né? De placa amarela, que tinha um pouco aqui na loja antes. E aí eu passei ali agora, mano, olhei, mano, cheio de 180, mano. Foi que doideira. Olha lá, tem até uns brinquedinhos aqui ainda, na verdade, ó. Olha lá, né? Aquele dia que eu filmei, tava esse carro também, aquele verde, olha lá, o rosinha ali da Liberty, ó. Ah, eles têm ainda, ainda aqui. O dono, acho que dessa loja, mano, eu já vi em algum evento de drift, mano, falando nisso. Olha lá, ó. Mandou uns adesivão da Checkers ali, ó. Ó, ali ainda tem os carros ali ainda, mano. Ué, vamos filmar, vamos filmar. E eu pensando que era da Liberty, acho que desde esse evento ele já era deles, mano. Tem aquele... O S-15 do... Ou será que tá... Só de exposição aqui? Emprestado da Liberty pra exposição. Olha aí. Olha aí, mano. Tá aqui indo os carrão, mano. Ah, aquele dia eu filmei, ó. Como já mandaram um... Um telhadão aqui, ó. Olha aí o S-15 aí, ó. Olha aí. Ah, é os mesmos que tava aquela vez que eu filmei aqui, ó. Mas continua sendo da Liberty. Como não tem espaço lá, eles deixam aqui, né, mano? Olha o Suprão aí, ó. Olha o 34, tava lá em frente, lá da Liberty. E eu já vou entrando, vou filmando, mano. Eu acho que só tá à disposição, que virou um showroom, você tá ligado? Ah, à noite ali, ó. Liga as Lampadona. Tá ligado? Que maravilha, hein? Aqui, ó. Acho que deve ser uma filialzinha, né? Mano, o carro tudo rosa. Esse negocinho vermelho aí, só a beicinha. Ficou parecendo uma língua, né, moleque? Legal, ué. Ah, que virou um showroom também. Deve ser a parceria com a Liberty, né? Mas é isso aí, mano. De novo, aquele vídeo simples, mas eu acho que esse vídeo ficou legal, mano. Esse monte de 180 aí. Aí tem valores. Aí vocês pegam o conversor, sabe? E bate lá, 3 milhão, 4 milhão, 970, que eu falei no vídeo, mano. Eu não vou pedir pro Deluxe editar. Ficar convertendo os valores aí. Vocês também, né? Senão vocês querem tudo coisa, tudo mascadinha, né, mano? Vocês são safados. Eu só quero ficar falando agora de Fernanda, Fernanda, Fernanda. Pode parar com isso, hein, mano? Mano, mas tá calor. Calor, 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 calor. Mas é isso aí, beleza? Eu vou encerrando esse vídeo aqui. Eu tô no meio da rua aqui. O cara vai despedir atrás e vai me atropelar. E quem não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho. E compartilha e deixa comentário com esse vídeo. Já saiu bastante comentário. Mas vocês comentaram por causa da Fernanda, né, seus vagabundos? Se tiver mais comentário nesse vídeo aqui, eu vou chamar a Fernanda pra gravar de novo. Beleza? Fui! Fui!